E hoje é o dia nacional de imunização. A importância de uma população vacinada ficou mais evidente com a pandemia, né? Um site criado pela Universidade de São Paulo mostra uma previsão pra concluir a vacinação nas cidades brasileiras. Mas algumas datas preocupam. Tem cidade mineira com previsão para o ano, sabe que ano? 2028. Você tá louco, ué? 2028, então nove anos pra frente ainda? Que previsão maluca é essa? Deus me livre, vamos ver. Desde que Lara nasceu, Nayara faz questão de cumprir o calendário vacinal e manter a caderneta da filha em dia. Eu considero um privilégio a gente ter hoje no sistema único de saúde as vacinas que no passado comprometiam a saúde das crianças. Então eu faço questão de vacinar. Além das oferecidas pelo SUS, Lara também tomou as doses particulares. A gente tem esse privilégio de poder pagar. É aquilo, né? A prevenção, a saúde dos nossos filhos não tem preço. O mês de junho marca o Dia Internacional da Imunização, comemorado no dia 9. Período que também reforça a importância da vacina como um mecanismo mais eficaz para prevenir doenças. A pandemia do novo coronavírus chegou mostrando a importância da imunização para a sociedade. Além de preservar vidas, reduz as internações e desafoga as unidades de saúde públicas e privadas. É muito importante e precisa fazer isso. Porque se não tiver isso, não vai ter jeito. O senhor tem que vacinar mesmo e eu estou achando que ela está atrasada, né? Porque ela vai ter vacinado um tempo. Estou feliz agora, vou vacinar hoje a primeira dose. Graças a Deus, muito importante. Mas uma plataforma desenvolvida pela USP aponta um cenário preocupante no Brasil. O site de acesso gratuito usa os dados do Ministério da Saúde com o número de doses aplicadas no país e aponta o ritmo da vacinação. Hoje, por exemplo, a plataforma indica que a imunização contra a Covid-19 de toda a população adulta do Brasil só será concluída no dia 9 de junho de 2023. Para Belo Horizonte, a previsão é 30 de abril de 2022. Mas a realidade é muito diferente para as cidades vizinhas. Em Betim, a previsão é completar o ciclo de imunização, ou seja, as duas doses, em 20 de janeiro de 2023. Em Contagem, a previsão é para 29 de julho de 2024. Já em Ribeirão das Neves, é junho de 2026. Situação ainda pior para Santa Luzia. 11 de julho de 2028. A diferença de prazo para cada cidade é porque a distribuição das doses é feita a partir de estimativas de grupos prioritários e não de maneira proporcional ao número de habitantes. Este infectologista explica a importância da vacina para os brasileiros. As vacinas são uma das ferramentas mais poderosas na saúde pública, para a prevenção de doenças e tão importante quanto a água tratada e esgoto. Ele ainda lembra que além da Covid-19, há outras doenças que deixam graves sequelas e que a prevenção é feita exclusivamente por meio da imunização. Citando o exemplo de polima, a gente poderia falar de sarampo, coqueluche, de rubéola. São várias doenças para as quais existem vacinas e que a população não tem ou que os governos não estão sendo tão efetivos como deveriam ser. O infectologista alerta que manter a carteira de vacinação em dia deve fazer parte do planejamento familiar durante todo o ano. Com apenas 3 anos e meio, Lara já sabe que a vacina dói um pouquinho, mas é essencial para prevenir doenças. O que acontece com a vacina? Ela é boa para quê? Não ficar doentinha. Linda. Ó, a Secretaria de Estado de Saúde informou que na próxima etapa a estratégia para acelerar a vacinação é imunizar os grupos prioritários e a população por faixa etária ao mesmo tempo. A expectativa do Estado é que todos os mineiros recebam a primeira dose contra a Covid até o final de outubro de 2021. Mas o cumprimento do calendário depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde.